Quadra 8, túmulo 9, cemitério dos Amarais, segundo domingo de agosto, dia dos pais Naquele dia, mais uma vez, eu fui tentar dar um abraço no meu pai Sei lá, pode parecer loucura, né? Abraçar quem já morreu, mas só quem perdeu Pra saber a falta que faz, é um pai Mete uma peita preta, viste uma lupa escura Juntei uns trocos pra floricultura Queria te dar outro presente, ó pai, uma beca Uma camisa do timão, CD, sei lá, dos recas Mas fazer o que, não é o senhor que escolheu Prefiro o crime do que a família, deu no que deu Pois no peito dos gambézinho, medalha de bronze Passou a fazer aniversário em 2 do 11 Meteu os ferro, roubou que roubou até umas horas, hein? E onde cê tá morando agora? A sete palmos longe da mãe de mim, da Roberta Quando alguém perguntar do pai na escola, ela desconverse Se alguém ganhou nessa história, foi só o seu advogado Nós continua morando num quartinho alugado E a mãe não teve estômago pra vim te visitar Nunca mais foi a mesma depois que cê mudou pra cá É, tem pesadelo, vevuto direto Não consegue dormir tomando remete Vive com a frase do PM no ouvido É, minha senhora, melhor uma viúva do que mais um bandido Eu trouxe o seu presente, pai É um buquê de flores E agora o que que eu faço? Eu só queria era poder te dar um abraço Eu trouxe o seu presente, pai É um buquê de flores E agora o que que eu faço? Eu só queria era poder te dar um abraço Seus parceiros de ação nunca te abandonaram Até no cemitério te acompanharam Tá lembrado? Do neguinho, pilotão de fuga Tá aí do teu lado, olha outra sepultura E aquele mano que era catador Linha de frente Tá enterrado numa cova logo ali na frente Quem não entrou pra quadrilha dos finado Tá tirando o 10 no fechado do São Bernardo Cê foi baleado, lembra? Eu fiquei com você a noite inteira Nenhum parceiro veio da má de enfermeira Só que quando eu mais precisei Cadê? Cê não tava Com 13 anos eu virei o homem da casa A mãe sofrendo, doente Vivi em hospital Larguei a escola pra vender sorvete no taquarau É, cada lembrança é uma lágrima que cai Eu trouxe o seu presente, pai É um buquê de flores E agora o que que eu faço? Eu só queria era poder te dar um abraço Eu trouxe o seu presente, pai É um buquê de flores E agora o que que eu faço? Eu só queria era poder te dar um abraço A mãe tá indo no culto todo domingo Graças a Deus Acho que se não fosse isso ela já tinha enlouquecido A Roberta tá moça Cresceu com a beleza Já tá até cantando no coral da igreja Hoje, quando eu te vejo nas fotos em cima do rack Vivo positivo, só que nos negativos da Kodak Lembra do tempo que cê vivia com nós Mas cê sorria Mas aí, alegria Apagou mais rápido que um flash de fotografia E o mesmo crime que te levou por dinheiro e ilusão Veio te devolver num caixão com flor e algodão Olha, desculpa se eu falei demais Se eu pesei e fui além É que eu precisava desabafar com alguém Já deu minha hora, pai Deixa eu ir Cê nunca escutou ninguém E agora que vai me ouvir Quem sabe um dia nós se tromba Nem que seja sonhando Pra eu te dar o abraço que ficou faltando Eu trouxe o seu presente, pai É um buquê de flores E agora o que que eu faço? Eu só queria era poder te dar um abraço Eu trouxe o seu presente, pai É um buquê de flores E agora o que que eu faço? Eu só queria era poder te dar um abraço Eu trouxe o seu presente, pai É um buquê de flores E agora o que é que eu faço? Eu faço uma olhada que eu te começo Eu acho que a vida do crime é que nem a dessas flores que eu te trouxe No começo parece que vai ser linda sempre De repente morre, desmancha, só fica os espinhos Acho que os espinhos é que nem a saudade Que fica machucando a gente, arranhando a nossa memória É pai, mais um ano sem você Mais um dia dos pais, sem pais, sem pai, só saudade